Bom, a gente vai fazer outra gameplay aqui, mas eu vou só mostrar o site. O site que eu gosto de usar é uma mazusa a mais, porque se o cara tiver alguma forma de remoção, você pode botar uma mazusa. Os herbívoros. Eles dão um adicional terreno, você na hora que conjura ali, você bota um outro terreno da mão em jogo. É interessante pensar, porque eles também tem alcance. Então, eles servem muito para quando você está jogando contra... Na verdade, tem duas azuzas, tá? Eu formarei o set de azuzas no desespero qualquer de remoções. Então, os três herbívoros, para poder pegar um oponente que está jogando com criaturas que voam, aqueles tópteros, aquelas coisas assim. Força do Vigor, para destruir até dois artefatos encantamentos, para Blood Moon, etc. Bojuca Bog, você tem um hate de Grave, nesse caso. Um pacto da negação. Se você achar que precisa, como você consegue pegar o pacto com a lendezinha azul, né? Que busca cartas de custo zero, como dá para ver que você consegue, às vezes, fazer e acabar o jogo sem precisar voltar para você e não se preocupar em pagar o pacto, tá? Benção do Apóstolo, que é interessante. Se depender, se o oponente tiver um hate de artefatos, você conseguir proteger os seus amuletos. Desmember, né? Dependendo da criatura, se precisar ter alguma forma de você matar alguma criatura, precisar destruir o criatório do oponente. Opção pelo Desmember, porque você, às vezes, não consegue ter o preto. O pacto preto, com a mesma característica. Troféu do Assassino. Seria mais, assim, cartas variadas, dependendo do seu fio que você for jogar. E o Cura, que é uma alternativa muito boa de criatura. Porque, quando ele morre, você pode pegar três cards de terreno, né? E botar na sua mão. Então, ele é interessante, se você estiver jogando contra a remoção, pensar aí, ele é um bicho que tem voado e toque mortífero. Tá? Você também pode criar espírito verde. Mas é, né, mais interessante você criar. Tem um que está em... Japonês. Tá? Então, assim, é uma alternativa interessante você pensar. Tem mais outras cartas aqui, para um Sai do Sai do Extra. O Herbívoro, para fechar o set. O Rurikita. O Castle Garry, que dependendo de alguns decks usam, eles de main. Uma floresta básica, para compensar. Melira, contra Poison. Vespa Rainha. Fonte Radiante. Esperado do Crescimento. Hive Mind. É uma carta maluca para você fazer o pacto, passar o turno. O cara não conseguir pagar o pacto, ele morre na passagem. A Porta para o Nada, que seria uma variante muito maluca do deck. Tem aquela Lotus, que geram mana de cada cor. Que custa 5, e ela entra TEP. Então, você faria a Porta para o Nada. É aquela Lotus. E você consegue fazer o oponente perder o jogo triplo. Era uma proposta para você variar o main deck. Só que eu não tenho as Lotus. Então, assim. Quarteirão Phantoms. O No Splendão. E o Silverback. E um County Garden. Um Astokers. Um Progendos. Só que são as coisinhas, assim, que seriam um Side do Side do Side. Que ficam só para constar. Então, mas aí meu Side está... Daquela maneira, né? Para ter várias alternativas. E, na verdade, não é nenhum Side. Você também pode pensar nele de... Usar como... Main. Alterar o deck para um main diferente do que você quer. Você está afim de jogar. Né? Então, assim. Vamos só fazer uma outra playtest. Vou fazer mais uns vídeos de playtest. Tentar fazer dois playtest hoje. Só para... Tentar ajudar meus amiguinhos que vão jogar o... Torneio Modern. Né? Então, vamos lá. Embaralhei. Vamos dar uma cortadinha aqui. Comprar sete. Ver a desgraça que vai ser. Três. Seis. Sete. Ó, já tem um amuleto. Tem um... Um porém. Nessa... Jogada. Que é a falta de bounce land. Está bem interessante que você tem o turn team. Que você pode fazer como land. O jardim micossintético. Você pode filmar cópia no amuleto. E... Está bem interessante. Essa mão. Né? Então, assim. Eu ficar... Eu arriscaria de ficar. Porque você tem mais chances de pegar as bounce. Vou botar aqui o marcador de uma jogada. Um terreno para o turno. Então, eu começaria com essa mão, assim. Jardim micossintético. A luz aqui, já. Machando. Acho que assim. Se ficar e não cair, dá. Jardim micossintético. Amuleto do Vigor para turno 1. Aí, turno 2. Grau. Impacto. Aí, ó. A gente já tem uma situação. A gente não tem... Uma outra land. A gente só tem essa land. Então, o que eu faria? Eu faria ela como land. Tá? Ela entra tap. Mas como o amuleto vai desvirar. Então, eu teria tap e desviraria. Agora, eu tenho a opção de fazer um explorar, comprar uma carta e baixar uma land. Ou transformar num azul e fazer um Visões de Soro. Eu acho que nesse caso, como a gente não tem certeza do que vai ter no topo, seria menos arriscado pagar aqui e transformar em azul. Foi acessar um vídeo no turno 2. Comprar um card. Viu? Não foi uma land. E Scry 2. Ó, tem um Grooturf e uma Usa Saga. Bom. Eu vou deixar o Grooturf em cima e jogar Usa Saga pra baixo. Que já tem o amuleto e tem o... Jardim micossintético. Né? Então, vamos lá. Turno 3. Nossa, tem 3 partes na mão. O Turf, né? Que a gente sabe o que é seu. Aí, não tem jeito. Temos a opção de... Fazer isso. Pagando um, transformando ele numa própria do amuleto. Agora, eu tenho dois amuletos. Fazendo o Grooturf. Eu vou gerar dois verdes e dois vermelhos. E ele vai voltar pra minha mão. Aí, eu vou ter que... Não tem jeito. Tem que fazer um explorar. Um verde. Um vermelho. Comprar uma carta, posso baixar um terreno extra. Olha que desgraça. Eu tenho uma mana na pool. Vou pagar um vermelho. Vou fazer o terceiro amuleto. E ainda posso baixar um terreno extra. Aí, a gente deu uma... Não foi uma sorte. Porque se eu fizer o Grooturf, eu vou baixar... Vou gerar mana pra fazer o Colosso. Mas eu não preciso disso agora. Eu não tenho terreno. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer um pacto. Vou procurar... Um titã. Aí, a desgraça que eu faria nessa jogada. No turno 3. Procurei o titã. Eu posso baixar um terreno ainda. Que foi o efeito do explorar. Ao baixar o Grooturf, eu vou gerar... Três verdes. E três vermelhos. Eu tenho três amuletos. Suficiente pra fazer o titã. O titã... Vai me dar a opção de buscar duas lentes. Porque eu nem embaralhei. Só que o que que eu quero fazer? Eu quero pegar... Duas Simic Grove Shame. Pode ser qualquer outra lente. Pra gerar mana. Né? Porque eu preciso arrumar um jeito... De ter essas lentes na mão. Pra quando eu baixar o Colosso... Eu conseguir... Botá-las de novo em jogo. Então, elas vão gerar. Só que são duas. Aí já vai fazer mais desgraça. Eu vou gerar seis verdes. Seis azuis. E elas vão voltar pra minha mão. E eu vou fazer outro pacto. Aqui a gente tem que ir pro tudo ou nada. Ou a gente perde na desgraça. Ou perde... Na diversão. Fiz outro pacto. Peguei outro titã. Vou pagar aqui... Quatro azuis. Duas verdes. Vou fazer o titã. Ele vai me buscar mais duas lentes. Vou pegar aqui o Golgari Hot Farming. E você pegou. Vou pegar o Semi Gold Chamber. Aí eu vou gerar... De novo. Mais seis verdes. Três pretas. E três azuis. Vou voltar pra minha mão. Vou fazer o terceiro pacto. Vou pegar mais um titã. Vou pegar mais um titã. Ele vai pegar... Eu vou pagar aqui. Duas verdes. Três pretas. Três pretas. E uma azul. Ele vai pegar mais duas lentes. Agora eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou pegar... Eu vou pegar... Uma Gruloturf. Vou pegar... Não. Tem que pegar... Aí que a gente não pode errar. Não é a Gruloturf. A gente vai pegar as lentes de dar em ímpeto. E vigilância. Que foi o último... Titã. Agora eu vou embaralhar. Aí. São três... Amuletos. Eles entraram no TEP. Desviraram. Vou dar ímpeto e vigilância pro primeiro. Desvirou. Vou dar ímpeto e vigilância pro segundo. Desvirou com o terceiro efeito. Não vou dar ímpeto e vigilância pra esse. Então eu vou deixar esses dois em pé. Eu tenho que voltar uma lente. Eu vou voltar... A Turn Timber. Porque quando ela voltar pra minha mão... Eu posso voltar ela e fazer a Sorcery. Por isso que ela é interessante. E eu tenho... Na minha mão agora... Um monte de lente. E o Colosso Cultivador. Bom. Vou fazer o Colosso Cultivador. Eu vou pagar aqui as três verdes. Eu vou pagar... As quatro azuis não. Porque eu posso comprar mágica azul. Então eu vou pagar... Duas azuis. E duas verdes. Eu tenho seis na pilha. Seria suficiente pra... Várias coisas. Mas com o Colosso vai entrar um monte de lente. Vai gerar mais mana. Então vamos lá. Primeira lente tap. Vou dar um draw. Segunda lente tap. Vou dar outro draw. Terceira lente tap. Mais um draw. Quarta lente tap. Mais um draw. Quinta lente tap. Mais um draw. Olha que lindeza. Isso foi sem querer. Valakut. Mais um draw. Acabaram as lentes. Eu poderia até fazer... A turn team entrar ao contrário com o lente. Mas eu não preciso fazer isso. Poderia até fazer. Vamos. Vamos fazer. Lende. Draw. Uma volta. Valakut. Acabou. Agora acabaram. Agora a gente vai pensar em que todas as sacanagens vão acontecer. Eu não preciso fazer conta de mana pra gente poder chegar. Mas se a gente fosse fazer... Uma, duas... Três vermelhas. Vezes três. São nove vermelhas. Ele tá falando sem turno três, tá? Aqui também tem uma verde. Duas verdes. Três, quatro, cinco. Seis verdes. Seis vezes três. Dezoito. São dezoito verdes. Que agora é a grosseria, né? Das lentes. Azul. Um, dois, três. Azul. Três vezes seis. Três vezes seis. Então. Três vezes três. Nove. Nove. E três pretas. Eu tenho que devolver. Uma, duas, três, quatro. Cinco lentes pra mão. Vou devolver a turno e timber. Tá? Essas vão ficar... São todas tetas. Vou devolver a turno e timber. Vou devolver os dois Valakuts. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou devolver os dois Valakuts. Já devolvi. Se eu devolvi mais duas lentes. Vou devolver. Essa. E vou devolver. Essa. Tá? Lembrando que se acontecesse o que eu fiz, eu ter que pagar três pactos, eu estaria na merda, né? Porque eu não conseguiria pagar três pactos. Mas vamos lá. Tô com minha mão gotada. Eu tenho muita mana. Só nessa brincadeira eu vou fazer. Eu tenho aqui, duas driles, pagando... Vou pagar dois verdes. Tá aqui. Vou pagar... Quatro daqui. Aqui vai dois. Depois eu faço a conta. Já posso baixar mais duas lentes. Então são três por turno. Eu ainda posso baixar duas. Um, dois, três... Ah, mais um, quatro, seis, sete, oito. Aí nisso aqui eu já posso fazer. Posso baixar duas lentes. Eu vou baixar um Valakut e o segundo Valakut pra já dar dano nos córneos do cara, porque tudo é montanha. Então o primeiro Valakut, quando eu baixar, ele já vai dar três danos. Quando eu baixar o segundo, já vai ser seis danos, só já são nove. Foram as duas lentes aqui extras. Ainda tem aquilo tudo de mana. Poderia fazer um Titã pra arregaçar o carinha. Calma, meu amor. Sim. Sim, eu sei, meu amor. Poderia baixar o Titã, mas eu não vou fazer o Titã agora. Bom, vamos fazer uma visão de soro aqui só de raiva. Peraí, meu amor. Oi, pode falar. Olá. Foi sem querer. Eu vou querer ter... Esprair dois. Eu vou querer cá fazer cocô, cá. Tá bom, vai lá fazer cocô. Tá bom. Eu vou fazer... Ó. Tá bom, meu amor. Vamos só fazer o jogado aqui. Vamos explorar. Posso baixar uma linha de extra. Nós dois. Dei um draw de outra delícia. Ah, pra mim? Ai, obrigado. É, eu ganhei o coração dele. Vou fazer outra de lead. Você sabe que eu tô fazendo aqui só pra... Atormentar o oponente, né? Então posso baixar ainda mais uma land. Eu já tô com a Enhaku, mas eu poderia fazer. Porque o Enhaku vai me gastar 15. Aqui eu tenho 18. Mas vamos lá. Poderia fazer a Turn Timber. Porque eu vou olhar as 7 do topo e botar uma criatura em jogo. Eu olharia as 7. Poderia achar a própria Enhaku. Tá? Nesse caso, ela não ia ganhar o turno ex. Porque ela ia entrar no jogo. Mas vamos lá. Como eu tô no turno 3... Vocês viram que eu tô no turno 3. Eu faço a Enhaku. Vou gastar aqui... Minhas manas são 18. Vai ficar 3. Eu peguei as verdes porque eu não tô a fim de gastar mais nada. Poderia fazer um titã. Poderia fazer um monte de coisa. Posso baixar mais uma land? Então eu vou fazer assim. Tô dando ímpeto e vigilância agora pra Enhaku. Lembrando que eu dei ímpeto e vigilância pra dois titãs. Então esses 3 bichos estão com ímpeto e vigilância. Mais 2, mais 0. Posso baixar mais uma land. Vou garantir só uma Simic Growth Chamber. E voltar... Com isso já são mais 6 de dano aqui. Vou voltar o Slay Stronghold só pra garantir. Porque, teoricamente, eu tenho que pagar 3 pactos. O pacto custa 4. Com 2 verdes. Aqui eu tenho... São 4, 8, 12. Aqui eu gero 8, 9, 10, 11, 12. Aqui eu tô gerando 12 manas. Como a Dryad, ela transformou tudo em qualquer cor. Eu consigo gerar verde. Então eu consigo pagar os 3 pactos na volta. Se por algum motivo o cara não morrer. Aí eu iria pro ataque. No ataque eu declararia os 3 atacantes. A Enhaku não tem problema de você dar ímpeto e vigilância. Porque ela tem proteção contra mágica. Ela não tem proteção contra permanente. Eu tenho habilidade permanente. Ela vai atacar os titãs. Os titãs vão fazer pegar 2 lendes. Cada um. E já seria mais porrada nos córnos. Via Valakut. Eu pegaria a Morada do Sol. A Vesuva. A Simic. Momentinho só, filho. Por quê? 2. Eu transformo como cópia do Boros. E eu consigo dar golpe duplo pra todo mundo. Então nesse turno 3. Eu tenho uma Enhaku. 17, 15. Voar. Proteção contra as péus coloridas. Aniquilador 6. Batendo. 17, 15. Com golpe duplo. Ah, e ganha a atropelar. Porque o... Oi, meu amor. Não, é só vigilância. Não ganha a atropelar. Mas também não tem necessidade, né? Fora os dois titãs também ganhando golpe duplo. Turno 3. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.